Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz do Senhor Jesus? Galera imagine esse lugarzinho que eu tô aqui ó, olha o que eu vou fazer. Vou dar uma pescada aí, uma pescada improvisada, para ver se eu consigo capturar algum peixe aí pessoal. Eu vou logo avisando a vocês que eu não sou bom de pescaria não. Uma coisa que eu não sou bom é de pescaria, mas na sobrevivência vale tudo. Já tô vendo logo aqui batida de bicho aí. Espero que vocês gostem aí pessoal. Mesmo que não dê peixe, mas nós estamos na aventura aí, mostrando imagem para vocês. Eu tô indo aqui para poder sair no corvo que tem logo aí adiante aí. Acompanha comigo aí. Nem que saiba um corrozinho aí nós, se Deus quiser aí nas pedras. E se você tiver gostando pessoal, não esqueça de comentar não. Não esqueça de dar teu like. E aquele que ainda não foi inscrito que ainda não foi inscrito aí no nosso canal, seja se inscrevendo para nos dar aquela forçona maravilhosa aí. Como sempre tem dito aí que o nosso canal só pode ir à frente com a ajuda de vocês aí. Então eu conto com a ajuda de cada um de vocês aí para que nós possa estar batendo com uma meta aí de conseguir logo aí o nosso cinco mil inscritos, para nós poder passar para outra meta de ir rumo aos dez mil até mais. Assim Deus permita a nós. Eu sei que parar em nome de Jesus é que nós não vai, porque Deus é bom demais. Mesmo com um pouquinho de escrito que está tendo aí, mas vamos continuar em nome de Jesus Cristo. Aí pessoal, um barrancão aqui. Eu não sei se vai conseguir pegar nada aqui não pessoal, porque tem chovido muito aqui e quando está esse tempo de chuva assim peixe não gosta muito de de comer não. Eu não tenho muito entendimento com pescaria não, mas eu vejo muitas pessoas falar isso aí. Vamos procurar outro lugar melhor aí para nós ir para nós ver que Deus abençoe que nós pega alguma coisa aí. Para mim mesmo o que vale mesmo pessoal, é é aventura. É estar aí sempre dentro dos matos aí tentando fazer o melhor para vocês aí. E aqui eu estou vendo que é alto, viu pessoal? Alto demais. É arriscado até a pessoa tomar uma queda de um lugar desse aqui, mas está jogando um anzol ali para a gente ver se sai alguma coisa aí. Esses rios aqui não é muito bom, mas para peixe nós vamos ver aí. Eu vou estar pausando aqui pessoal, eu caçando um lugar aí bom para a gente poder estar jogando um anzol aí. depois eu volto com vocês aí. Olha só aí pessoal. Desci aqui e vamos estar jogando ali para a gente ver. olha só aí pessoal, vamos continuando aí, olha lá, peguei um belézinho, pelo menos aí nós já já conseguimos aí pessoal, olha aí. Esse é o belézinho comum aí. Oi pessoal. Vou estar soltando ele aí pessoal, isso aqui é só para mostrar uma forma de sobrevivência aí, olha lá. É galera, já viu aquele ditado que diz que quando a maré não tapa peixe, não tem jeito. Tentei, tentei, tentei pessoal. Tentei, tentei pessoal, só consegui aquele lá mesmo. Espero que vocês tenham gostado aí. um vídeozinho simples, um rio bastante grande, mas foi um vídeozinho simples aí feito de coração para cada um de vocês aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da imagem da natureza aí. A nossa pescaria não deu muito certo. Quer dizer, se eu tivesse perdido aqui nesse beirado de rio, eu só teria encontrado mesmo só aquele peixinho ali. Seria só uma merenda, um aperitivo aí. Espero que vocês tenham gostado, se gostou não esqueça de comentar, não esqueça de dar teu like e aquele que não foi inscrito no nosso canal esteja se inscrevendo aí para nos dar aquela forçona. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Tchau pessoal, fica a todos na paz do Senhor Jesus.